Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu nunca tinha aparecido aqui no nosso canal do YouTube, mas pra comemorar que a gente tá chegando nos 50 mil inscritos, a gente resolveu fazer um especial aqui pra vocês. Então todos os dias vai ter vídeo nosso aqui, a gente vai se revezar, né? Então hoje tem vídeo meu, amanhã tem da Thaís, depois tem o da Sá, e a gente vai fazer resenhas de produtos que a gente gosta, que a gente tá usando agora nesses últimos dias. E pra começar, eu escolhi esse corretivo aqui, que é o da Ruby Rose, que tá super famoso, todo mundo tá falando bastante dele, e eu resolvi testar e vim contar um pouquinho dele aqui pra vocês. Começando a falar desse corretivo aqui, como vocês podem ver, ele é meio inspirado no corretivo da Urban Decay. A embalagem é igualzinha, ele é até meio confuso. Falando do produto especificamente, ele tem uma cobertura bem boa, realmente, eu gostei muito dele. Eu, apesar de eu não ter assim, olheiras muito, muito profundas, eu gosto, né, pra dar uma clareada, uma iluminada na região abaixo dos olhos, e eu achei que pra isso ele é bem bom. A textura é cremosa, ele cobre bem, é fácil de espalhar e ele acumula pouco. Em geral, né, às vezes fica um pouquinho nas linhas. Esse fica também, assim, às vezes no final do dia, mas não é nada assim, nossa, desesperador. Então, no geral, tirando essa parte da embalagem ser muito parecida com outro corretivo Naked, ele é muito bom, eu gostei bastante dele. E como ele é um produto barato, né, quem gosta também pode testar. A minha cor, deu bem certo pra mim, a do corretivo, é a L2. Então, se você tem a pele parecida com a minha, que é clara, mas meio cor de rosa, enfim, esse aqui dá certo. Amanhã a gente volta, né, no caso a Thaís volta com outro vídeo pra vocês. Aproveitem pra se inscrever aqui no canal e até mais. Um beijo. Tipo assim, falando com vocês, como se estivesse gravando... Tchau, 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 tchau.